Vamos lá? Vamos passar aqui para o próximo slide aqui, que a gente está já chegando, então, na negociação, tá? Então, é muito importante ver que quem não viu desde o início, para pegar todas as etapas, agora a gente está na 11ª etapa, e a gente chegou na negociação em si, tá? Onde depois de ter o contato, o bom atendimento, mostrar o que a gente é capaz, ouvir o cliente, saber o que ele quer, mostrar que a gente é capaz de fazer aquilo que ele quer, e então, depois de muito benefício que a gente passou para ele, aí sim que nós vamos passar o preço, que para ele, o nosso preço, para ele é o custo que ele vai ter, diante daquele projeto, daquela construção. Então, aquele custo, por mais que ele seja um valor que possa ser alto, se os seus benefícios que você passar para ele for bem maior, for o que ele espera, o que ele quer, o que surpreenda ainda ele, então, o valor vai ser grande para ele, né? Então, por quê? Valor é igual, valor é igual ao benefício menos o custo. Então, por exemplo, se de repente você tem um custo pequeno, mas é um benefício menorzinho ainda, não dá valor, tá? Então, se tem um grande benefício, o preço, por melhor que ele seja, o benefício ser bem grande, ainda você vai ter muito valor. Então, é isso que vai gerar a, vamos dizer, essa compra, né? Essa negociação. Então, procure fechar, né? Na hora que você chegou nesse ponto, você demonstrou o valor, mostrou o preço, né? E ele agora vai poder comparar o benefício com o preço, que é o custo dele, aí sim é a hora que você precisa fechar de imediato. Então, se você conseguir fechar na primeira reunião, é o grande lance que tem, é a grande vantagem de você pegar o teu cliente naquela emoção que ele está de querer fazer um projeto. Então, se você deixar ele embora, isso esfria. E aquela emoção, ela passa e passa a agir a razão. E muitas vezes a razão acaba levando para outros lugares. Então, procure fechar. É o momento certo. Você já mostrou o valor, ele já ouviu o que ele quis, né? Você já, vamos dizer, pôs todos os gatilhos da autoridade, da reciprocidade, como a gente falou aí durante toda essa aula, tá? E aí sim, então, é a hora de você fechar. E como que você fecha? Pegando um valor de entrada, né? Pelo menos um valor de entrada. Eu normalmente, muitas vezes, pego um terço do valor que eu pretendo cobrar, um terço, né? Para iniciar os serviços, tá? E se possível até, já pegar os dados dele, colocar no contrato, né? Que já tem um modelão de contrato. E aí, né? Se não for muito diferente daquele modelo, né? Porque às vezes pode ter um contrato que seja diferente. Aí eu tenho que ter um pouco mais de tempo. Mas se for daquele jeitão, já tentar pegar a assinatura e o comprometimento também do cliente com você. Tanto ele já garante o seu comprometimento, como você garante o comprometimento dele. Beleza? Então, se necessário, é importante saber que é o seguinte, vamos dizer que ele não está... Você está percebendo que ele vai sair do seu escritório, daquela primeira reunião sem fechar o contrato e sem dar a entrada. Então, vamos dizer, um último recurso que você tem que fazer. Procure dar bônus, dar algumas vantagens que até então você ainda não tinha passado para ele. Aí você vai estar utilizando o gatilho da urgência, tá? Então, o que é o gatilho da urgência? É, de repente, você perceber que não vai, né? Que ele não vai fechar até o momento. E aí você vai falar para ele assim, é o seguinte, vamos fazer um negócio? Semana que vem está para entrar outras obras, tá? Então, se você fechar agora comigo, eu consigo fazer mais três renderizações e eu te faço mais, por exemplo, vamos dizer, duas opções de fachada, sei lá, entendeu? Você vai oferecer alguma coisa a mais. Você nunca dá desconto, tá? Procura não dar desconto. Você oferece a mais alguns bônus, tá? Mas aí você fala, ó, se você fechar hoje, porque, na verdade, se você vier semana que vem, eu não vou conseguir dar esse bônus porque está entrando outras obras. Aí eu não vou... Então, essa semana eu conseguiria fazer isso para você. Então, se você fechar hoje, eu consigo te passar mais isso para você, tá? Mais opções de fachada, mais renderizações e tudo. E aí, então, é a última chance de você tentar ainda, né? É mais uma chance, na verdade, dele assinar o contrato e de te passar uma entrada. Porque, como eu falei, se você não conseguir isso, ele vai sair do seu escritório, encontra alguém na esquina, alguém na esquina que é amigo e vai falar assim, ah, meu filho também é engenheiro, vai conversar com ele e tal. De repente, você perdeu aquele possível cliente, beleza? Então, é importantíssimo buscar o fechamento e fazer com que ele seja feito naquele dia, tá? Porque a possibilidade de você perder por não fazer nesse dia é muito grande a possibilidade de você perder. Então, tente fechar de imediato. E aí